Ela sancionou a lei que equipara a injura racial ao racismo, que é inafiançável e imprescritível para representantes do movimento negro em Brasília. Gente, esse texto representa um avanço enorme para a gente e pode ajudar a diminuir o sentimento de impunidade para crimes que envolvam o crime racial, o preconceito racial. Ser seguida dentro de lojas por ser uma mulher negra, por causa do cabelo, por causa da pele, por causa do jeito, por causa da religião. Além disso tudo, eu trabalho dentro de uma repartição pública e que muitas vezes não foi vista como uma funcionária pública. Essa é a história da Raquel, mas poderia ser da Amanda, do João e de tantos outros brasileiros que carregam no DNA o passado escravocrata do Brasil. Carregam também o sentimento de impunidade. Infelizmente a gente pensa duas vezes quando é individual justamente para entender que a delegacia pode ser um movimento de violência também. É verdade que a legislação que trata desse tipo de crime mudou bastante desde a Constituição de 1988. Mas até então, enquanto o racismo, que é quando a discriminação é coletiva, resulta em pena de dois a cinco anos, a injúria racial, que é quando a ofensa é individual, tinha uma pena mais branda, de um a três anos de reclusão. Uma nova mudança que se adequasse à realidade atual da sociedade brasileira já vinha sendo discutida no Congresso desde 2015. E aí, em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal equiparou o crime de injúria racial ao de racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível. Os parlamentares também avançaram, apresentaram um substitutivo e aprovaram o texto final em 7 de dezembro do ano passado. Por fim, uma nova lei, 14.532, foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. O senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionará o projeto de lei 4.566 de 2021, que tipifica injúria racial como crime de racismo. A injúria racial, dentro do Código Penal, como colocada, ela destoava da política de combate ao racismo. A injúria racial, ela tem um contexto por trás de todo um histórico racial, de conflitos raciais que a gente tem no Brasil. Seja pelo período de escravização de pessoas no Brasil, que era algo até previsto na legislação como algo naturalizado, se desumanizava as pessoas e tudo isso trouxe para dentro ainda da nossa sociedade atual esse contexto de desumanização. E os crimes cometidos no ambiente virtual ou então em eventos esportivos, por exemplo, poderão ter uma pena ainda maior. Era mais difícil a gente pegar essas situações e apenar porque tinha esse contexto de tentar de fato se camuflar. E hoje vai ser um pouquinho mais difícil. A gente espera que com esse avanço da legislação as pessoas consigam compreender que não há como se esconder desse tipo de violência. Eu acho extremamente importante ter essa equiparação. Primeiro que nos coloca, de certa forma, num espaço de segurança de fazer essas denúncias, saber que elas podem ser responsabilizadas. Essas pessoas que cometem esses crimes vão ser responsabilizadas. E segundo, eu acho que é um movimento importante para a gente conseguir avançar contra o racismo. Ainda assim, há um longo caminho pela frente até a tão sonhada igualdade racial. A legislação penal não vai ser sempre a última razão do direito. Vai ser sempre a última fase de combate ao racismo, de combate à violência racial. Temos o Estatuto de Igualdade Racial, que é uma diretriz de políticas públicas, mas as instituições devem compreender que ações afirmativas, ações igualitárias, elas devem ser implementadas de pronto para que o combate ao racismo seja eficaz. Um avanço e a gente tem que comemorar, tem que celebrar, sim, né, gente? Mas como nós vimos aí, ouvimos aí na reportagem, nós ainda temos muito o que aprender quando se fala de injúria racial e racismo, viu? É um avanço, a gente torce para que as pessoas estejam cada vez mais conscientes e para que as pessoas que sentem vítimas também abrem a boca, jogarem no mundo. E até a delegacia que a gente viu que a situação fica cada vez pior para quem é racista nesse país.